Hoje estou levando vocês para visitar o Castelo do Cataio, que é um lugar simplesmente magnífico. Eu acho que eu nunca visitei um lugar tão lindo como esse Castelo do Cataio, sempre aqui em Pádova. Era muito tempo que eu queria visitar esse castelo. E hoje finalmente tem um dia muito lindo, com sol, daqueles dias espetaculares. E nós viemos aqui para visitar o castelo. A parte interna, onde estão os afrescos, porque esse aqui é um castelo cuja construção se inicia em 1516. As partes internas do castelo que nós visitamos, com o guia que nos acompanha, os afrescos, a gente infelizmente não pode nem filmar e nem fotografar. Eu fiz algumas filmagens escondidas, que eu vou estar mostrando para vocês, mas dentro a gente não pode fazer. Mas algumas imagens roubadas eu vou estar mostrando aqui para vocês, porque realmente é um lugar espetacular. Esse castelo, o Castelo do Cataio, a sua construção inicia em 1516, e a família Obitzi, que eram os donos do castelo. Eles eram mercenários, ricos mercenários, não eram uma família nobre. E vou fazer um resumo muito breve, porque a história é muito longa, então eu faço um resumo bem breve, enquanto vocês estão vendo algumas imagens do castelo. Então, em 1516, inicia na sua construção. Em 1542, esse castelo se transforma em um dos mais importantes salões literários do norte da Itália, sendo frequentado pelos mais ilustres intelectuais. Em 1592, o castelo é aumentado, sendo construído, inclusive, um teatro coberto, com 16 palcos, onde eram encenadas as mais importantes peças teatrais daquela época. 1654, é assassinada a esposa, a marquesa, a esposa do proprietário do castelo, que se chamava Pio Ené II. E eu vou estar mostrando para vocês, é trazida para dentro do castelo, a pedra ensanguentada sobre a qual ela caiu morta. E, como todo bom castelo que se preza, nascem, a partir daí nascem vozes sobre a aparição do seu fantasma aqui no castelo. Eu vou estar mostrando para vocês a pedra, a foto da marquesa, assim vocês podem estar conhecendo. Durante o período dos 700, esse castelo, ele hospeda reis, duques, marqueses, imperadores, ou seja, a nobreza italiana. Em 1803, como os matrimônios, eles eram feitos, às vezes, entre pessoas que eram da mesma família, porque era para juntar as riquezas, juntar o poder. Então, por causa disso, muitos não tinham filhos, porque eram todos consanguíneos. Então, em 1803, morre o último descendente da família Obidze, porque ele não havia descendentes. E assim, com ele, se concluíam 800 anos de história da família Obidze. Outros quase 100 anos se passam, e entre festas monumentais, hóspedes ilustres, nobres, que estiveram no castelo, inclui também a prima da Imperatriz Elizabeth D'Austria, que todos nós conhecemos como Cici, a Imperatriz. Nós entramos em 1900, em 1914, inicia a Segunda Guerra Mundial, o castelo praticamente fica abandonado, porque durante a Segunda Guerra, vem uma parte destruta. E em 1929, o castelo é requisitado pelo governo italiano como reparação pelos danos de guerra. E é revendido à família das irmãs D'Ala Francesca, que viveram aqui até 1986. E para manter um lugar assim, a pessoa precisa de muito dinheiro. Então, uma boa parte desse castelo ficou abandonado. E eles utilizaram, eles abriram uma pequena fábrica de tabaco aqui, e muitos desses cômodos históricos se transformaram em lugar onde secar o tabaco. Tanto que a gente não pode nem visitar ainda. Em 1964, a princesa Margareth, da Inglaterra, ela ficou hospedada aqui junto com seu marido, o Lord Anthony Snowdown. E tem a placa comemorativa, que eu também vou estar mostrando para vocês. E, enfim, chegamos aos tempos nossos, aos tempos atuais, né? E em 2015, o castelo é comprado em leilão por Sérgio Tchervélin. Sérgio Tchervélin, para as pessoas que moram aqui na Itália, eu não sei o resto da Europa, tá? Porque eu só posso falar para a Itália. O Sérgio Tchervélin é o ex-dono da Vileda. Vileda foi ele quem brevetou o famoso pano para limpar o chão, né? O que a gente chama aqui na Itália, Mocio Vileda. Então, ele que brevetou e ele que acristou o castelo. Essa marca, a Vileda, é conhecidíssima aqui na Itália. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa da Vileda em casa, que é o pano para limpar o chão, luva, são coisas assim. Então, é uma marca conhecidíssima aqui na Itália, né? O castelo possui 350 cômodos e vão levar mais ou menos 20 anos para que se conclua toda a obra de restauro do castelo. Como eu falei, a Linistia realmente é um castelo espetacular, tá? Realmente espetacular. Realmente espetacular. Essa espécie de torre, torrezinha aqui que vocês estão vendo, na verdade, não é uma torre de guarda como a gente costuma ver nos castelos, né? Onde a gente vê os soldados passando para lá e para cá, fazendo a guarda do castelo. Isso aqui, na realidade, como não é um verdadeiro castelo, tá? Uma vila travestida de castelo, como eu falei no início, esse tipo de torre, né? Essa torrezinha aqui, que eu estou enquadrando para vocês, ela servia para quê? Ela servia como uma espécie de depósito para guardar algumas coisas, ou então, como ali é uma terraça, um terraço, como vocês estão vendo, é um terraço, o sol bate ali, então, as mulheres, né? Para não ficar no sol, porque a nobreza não toma sol, né? Não tomava sol. Então, isso aqui serve para elas se repararem, para elas entrarem ali dentro, para se refrescar e não ficar no sol. Essa espécie de, parece um vaso gigante, né? Esse daqui, que eu estou enquadrando para vocês, parece um vaso gigante. Na realidade, o que ele é? Ele é a saída de um, é uma chaminé, tá? Quando eles acendiam a lareira, né? Então, em toda a extensão aqui desse terraço, eu não sei se eu vou conseguir enquadrar aqui de onde eu estou, mas em toda a extensão desse terraço, está vendo? Tem essa, isso aparece porque parece um grande vaso, né? Mas na realidade é a saída da lareira, né? Então, a pessoa, o inimigo, via de longe e achava que era para, serviria quase como para assustar o inimigo, né? Porque ele via essa fumaça saindo, né? Então, ele achava que o castelo, né? Estava pronto para o ataque, mas na realidade não era nada disso. E aí E aí Amém. 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 Amém.